Vamos falar um pouquinho com as meninas do grupo As Pretas Vamos respeitar né 23ª Parada do Orgulho LGBT Hoje tem muitas atrações 19 trios elétricos O que vocês esperam dessa parada de hoje? Gente, eu quero ver muita Gloria Groove Maravilhosa Muita Luda e Mila Muita pegação Aproveitar o máximo né Beber o coragem E pela vez aqui É a primeira vez? É a primeira vez É a primeira vez que eu vim se beijando a boca Vou fazer uma perguntinha então safadinha Eu vim na parada gay E eu posso transar com aquela pessoa ali? Lógico que pode Pode? É tudo válido? Tudo válido É sim Por que não? Viva você Oi Viva o sexo também né E por que as pessoas quando elas querem se relacionar Elas querem se relacionar com uma, com duas, com três pessoas É válido também? É É tudo válido Ah eu não sei No mundo É tudo válido Não é válido não E vocês acham que numa parada LGBT as pessoas também elas estão se protegendo? Não Ah nem todas E como é que vocês veem isso? Ah dá pra se nota Se nota é real Tem que se tocar não é? Sim com certeza Meninas Pra terminar Esse ano é um ano de conquista Afinal de contas Homofobia agora é crime Como é que vocês olham isso? Gente Maravilhoso né Tava na hora já né Sim com certeza Com certeza Realmente Muito bem Meninas muito sérias Mas gostei de entrevistar vocês Desculpa as perguntas Boa parada Beijem bastante na boca Consciência E vocês aí de casa Vamos prevenir também tá Que é muito importante Pra festa continuar bacana Até daqui a pouco